Eu tô louco pra dar tira, eu tô com o cu na mão, filho Louco pra dar tira é o caralho, eu tô com o cu na mão Porque eu quero pegar a Roma Eu tenho certeza que se eu der tira eu vou pegar a arma T5 Opa! Eita, pô! Ele deu mesmo, mano Ah, o único é, mano Puta mesmo, caralho, mano Caralho, fodeu, mano Puta que pariu, cara Pô, tô com o tiro pra caralho, mano Calma aí, mano, calma aí Puta que pariu, cara Ai, se vir com o catalisador eu paro de jogar, mano Papo reto Se vir com o catalisador eu paro de jogar, mano Na moral Eu paro de jogar Já deu, né? Dez tiros tá bom, né? Dez tirinhos tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom Dez tirinhos, ó Dez tirinhos e veio nada, ó Tá bom, né? Tá bom, né? Tá ótimo Ligado pelo follow that side Não, pô! Ó Os catorze Os catorze tiros, mano Ó, tem mais quatro, ó Ai, não vem nada, mano Na moral, por favor, mano Não vem nada, por favor Não vem nada, caralho Puta que pariu Ó, um tiro só, hein? Vem nada, vem nada Não, 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 não Caralho, mano Quatro estrela, ufa Vamos lá Ó, catorze tiros, hein? Catorze tiros Vou dar só vinte Ó, quinze Ó, quinze Ó, vamos lá Dezesseis Dezesseis Dezessete Caralho, não vem nada, não Vem nada, não Vem nada, não Isso Dezoito Dezoito Dezenove Vem nada, vem Não, não, não Ah, não, mano Não, cara Ah, não Não Filha da puta, cara Não, cara Eu só me fodo, cara Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu, mano Vai Puta que pariu Não, mano Caralho, mano Aí, você não vale nada, mano Na moral Parei de jogar, mano Parei, parei, parei Parei, parei Não jogo mais Vou vender minha conta Porra Ah, não Nem pra ser espada De Jade, mano Não, mano Puta que pariu, mano Porra, era só Dez tiros, cara Porra Pensei que não ia vir Essa merda, mano Não, quem pegar Não, quem pegar Que eu come Maluco, filho Dá só mais um tiro Pra completar 20 Nada Tomar no cu, mano Caralho Desgraça, mano Desgraça do caralho Desgraça Puta Puta, que que eu vou fazer Com esse catalisador, cara Não tem Puta que pariu, mano Não, F-Roma não Ainda dá pra pegar a Roma O foda é a Ganyu, mano O foda é a Ganyu Puta que pariu, cara Pegar pro Fog O foda é a Ganyu Puta que pariu Isso aí Isso aí é castigo, mano Eu zoei tanta cocô Essa porra veio, mano Caralho Vou ter que usar na Bárbara, filhão Caralho Aqui Caralho, mano Gabo Fog Caralho, maluco Isso aqui é ridículo, mano Ridículo, ridículo Ai, mano Cês não valem nada, mano Na moral Não, 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 não Tô revoltado com você, mano Porra, por mais que eu ganhei Por mais que eu ganhei mil bits, mano Porra, é sacanagem pra caralho, mano Na moral Porra, tava botando fé que não ia vir, mano Porra, que Era o penúltimo tiro, cara Era só mais dois tirinhos, cara Era só dois tirinhos E eu ia ficar safe Era dois tirinhos E eu ia ficar safe, mano Eu não tava botando fé que ia vir Eu não tava botando fé que não ia vir Porra nenhuma, mano Porque ia dar só 20 tiros Eu nem ia gastar As gemas todas Puta que pariu, mano Ai, não acredito não, mano Eu não acredito, cara Eu não acredito Deixa eu ver o pitch que foi Essa porra aí Deixa eu ver Eu não acredito Caralho, mané Eu só me fodo, mano Cadê? Deixa eu ver o pitch A gente deu 19 A gente deu 20 tiros, hein Faz a conta aí, hein Nossa Veio no pitch baixo, mano Faz a conta aí Veio no pitch baixo, mano Desgraça Ó, foi 20 tiros que eu os dei Faz a conta aí 38, tá aí Podia ser uma Roma Ainda vem no pitch baixo Ainda vem no pitch baixo Caralho, mano Na moral Caralho, mano Eu vou quebrar tudo, mano Não, não Na moral, cara Ai, eu vou chorar, mano Papo reto Caralho, mano Puta que pariu Ó, primeiro que eu não tava botando o pé Que os caras iam dar beat Eu já não tava botando fé nisso Os caras deram beat Aí eu falei Vou dar 14 tiros Era pra ter dado 14 tiros Aí os caras Aí os caras 20 E o cast Jamais Puta que pariu, mano Nem pra ver uma espada de jaz, mano Põe no YouTube Ah, cara Eu não tô acreditando, mano Puta que pariu, mano Sacanagem demais, mano Deixa essa porra parada Vai que lá na frente lance um heeler bom Flopou, mano Flopou, mano Flopou, mano Flopou, mano Obrigado.